O mundo, aqui, quem manda somos nós, e quem bate é mãe e pai, aqui, a gente espanca, CD. Carreta treme treme Evolution, na onda do verão 2020, mixagem sem animação, Paulo do Castilho, o DJ das baladas, arrepia, DJ. ADrive Aака Aacolua O que é isso? Treme, treme, é evolução